Sucesso, volume 4, Marte Dançura E o coração precisa do seu amor pra viver A minha boca precisa dos teus beijos pra sentir prazer Meu corpo pede a seu corpo que me dê calor Só você me faz ser o que eu sou E se eu sou amado, eu sou você Mais romântico do que nunca Deixa eu te dar amor Deixa eu te dar prazer Você é tudo o que eu quis, eu sou muito feliz vivendo com você O que a gente plantou A gente vai colher Você me realiza e eu te realizo com o teu prazer Você me beija na boca E eu te deixo louca E só mande amorzinho, eu te digo benzinho, eu amo você Eu te vejo sem roupa E se tu pera solta A gente faz loucura É um mar de doçura É o nosso prazer A gente faz loucura É um mar de doçura É o nosso prazer E vamos dançar Valeu de do porró Vamos já na cima Vamos se apaixonar e vem Aqui é diferente É o valeu de do porró Mais romântico do que nunca Pra apaixonar seu coração Vem dançar Cadê o gritinho das minhas mulheres? Agora solta a voz comigo, vem, vai Cadê, vai Meu coração precisa do seu amor pra viver Eu falo assim para os meus carregados A minha boca precisa dos seus beijos pra sentir Muito prazer, muita emoção Meu corpo pede a seu corpo que me dê calor Só você me faz ser o que eu sou E se eu sou amado, eu sou você E se eu te dar é amor E se eu te dar prazer Você é o que eu fiz Eu sou muito feliz vivendo com você O que a gente plantou Assim te vai colher Você me realiza e eu te realizo Eu realizo teu prazer, minha linda Você me deixa louca E eu te deixo louca E se eu te deixo sem roupa E se tu pera solta A gente faz loucura É um mar de doçura É o nosso prazer A gente faz loucura É um mar de doçura É o nosso prazer Esse coração é de vocês!